Ora, chamo-me Adélio Miranda, sou vice-presidente da Conselhia de Barcelos, sou líder parlamentar do nosso partido na Assembleia Municipal, sou médico de profissão e apoio Pedro Santana Lopes por três motivos principais. Primeiro, é um homem que não fala só em números, fala nas pessoas, é um líder muito próximo das pessoas e nós precisamos desse tipo de lideranças. Segundo, clarifica claramente a sua posição política defendendo um bloco alternativo à maioria de esquerda que está a governar o país. E terceiro, tem um passado de trabalho e de persistência em várias organizações que lhe dão uma capacidade para liderar o partido e no futuro liderar o país.